E o período de frio faz com que a produção de leite diminua e os gastos com a suplementação das vacas aumente. Resultado, leite mais caro para nós consumidores. Na região, o preço do produto vendido no supermercado está em média 13% mais caro. Seu Jaime produz leite há nove anos nesta propriedade em Birigui. E contrariando a fase negativa do começo do ano, nos meses de maio e junho, o preço do produto, que teve aumento de 20%, deixou o produtor satisfeito. O litro está sendo comercializado a R$ 1,20. E mesmo com a chegada do inverno, que faz os gastos com suplementação aumentarem, a expectativa de lucratividade é boa. Estamos trabalhando para poder em dois anos até triplicar ou mais, se puder, porque acreditamos na atividade do leite, a reação foi boa. Esperamos nesse mês mais uns 10% no acréscimo do valor sobre o preço do leite. Segundo este consultor de agronegócio, o reajuste no valor do leite está relacionado à intressafra no sul do país, que faz com que o estado de São Paulo ganhe competitividade no mercado. Falta leite aqui e falta leite lá. Então a competição entre os laticínios na busca desse leite, ela se torna maior. E a maneira de você conseguir comprar leite é aumentando o preço, é o que vai atrair o produtor na hora de vender o leite. Então a competição aumenta, o preço do leite aumenta, isso é natural. E se para os produtores a fase é de comemoração, para os consumidores é de descontentamento. De acordo com a Associação Paulista de Supermercados, o aumento no preço do leite foi de 13%. Aqui a caixinha longa-vida está sendo comercializada entre 2,29 e 2,75. Pensou quem tem 4, 5 filhos, né? Como que faz para comprar? Passa apertado, né? É preocupante porque tem milhares de crianças que necessitam do leite. O reajuste acaba influenciando nos derivados do leite, como o queijo. Não repassar os valores aos clientes é praticamente impossível para os donos de supermercados, segundo o vice-diretor regional da APAS. E o problema é que a perspectiva futura não é das melhores. Os nossos fornecedores estão sinalizando mais, um preço maior, já com alta nas tabelas na virada do mês de julho. Então, infelizmente, essa alta não tem como a gente brecar. Vai acontecer. Em alguns supermercados da cidade, o litro do leite é ultrapassos 3 reais. E como o produtor disse, nas próximas semanas aí, um novo aumento deve vir por conta realmente dessa demanda aí de oferta e procura. Afinal, falta produto no mercado, então o preço acaba subindo um pouco mais.